Música Música Oi pessoal, aqui é vocês, é o Mr. Muffin E sejam bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Entramos no lobby Eu acho estas segurações de aluno um pouco fixe Música Porque eu vou sair Vamos lá Por que eu vou tirar o lujo? O que é isso? Ok, primeira vítima O que é isso? Ah, o revólver não é mal Falta uma gargola O que é isso? 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 O Iron Man Consegui O que é isso? O que é isso? O que é isso?